A minha gatinha acaba, que em janeiro me fugiu Quem roubou minha gatinha, você sabe, você sabe, você viu Eu não vi a sua gatinha, mas ouvi o seu bial Quem roubou sua gatinha, foi a bruxa, foi a bruxa, foi a bruxa, fica a pau Ai, minha gatinha acaba, que em janeiro me fugiu Quem roubou minha gatinha, você sabe, você sabe, você viu Eu não vi a sua gatinha, mas ouvi o seu bial Quem roubou sua gatinha, foi a bruxa, foi a bruxa, fica a pau A minha gatinha acaba, que em janeiro me fugiu Quem roubou minha gatinha, você sabe, você sabe, você viu Eu não vi a sua gatinha, mas ouvi o seu bial Quem roubou sua gatinha, foi a bruxa, foi a bruxa, fica a pau